Boa noite a todos, tudo bom com vocês? Aqui é o Diogo Fukuda trazendo mais um vídeo E nesse vídeo eu vou trazer uma novidade Por quê? Porque hoje é sexta-feira, ontem é quinta-feira Teoricamente, quinta-feira era pra ser dia de flash Mas eu decidi fazer uma mudança na programação Na verdade eu esqueci que ontem era dia de flash Porque ontem eu postei um vídeo muito bacana Chamado trecho de uma redação 9,1 Isso mesmo É basicamente um trecho Peguei um trecho de uma redação que eu fui bem Tirei 9,1 de 0 a 10 Então se você não assistiu esse vídeo, assista agora Aproveita essa chance No vídeo de hoje eu decidi mudar um formato Eu cancelei o flash porque, sei lá velho Falar a verdade, eu desanimei com esse flash E eu senti que a galera não estava se identificando muito com o quadro Então o que eu vou fazer agora? Eu decidi fazer um quadro semelhante Onde eu vou responder alguns comentários Mas não precisa ser em menos de 60 segundos Porque eu estava falando muito aloprado E tinha perguntas muito profundas Que não dá pra responder com atenção devida Beleza? Então pra estrear esse quadro novo Eu peguei uma pergunta interessante Olha só o naipe da pergunta que me mandaram O cara me perguntou o seguinte Se a primeira fase é mais difícil que a segunda fase Ou se a segunda fase é mais difícil que a primeira Em suma, ele perguntou Qual é mais difícil? A primeira fase ou a segunda fase? Bom, pra responder essa pergunta Vamos supor que a primeira fase seja constituída de testes E vamos supor que a segunda fase seja constituída de questões escritas Então vamos lá Vamos começar com a seguinte dica Cara, falar a verdade Isso depende muito Isso depende porque é uma coisa muito relativa Dificuldade é uma coisa relativa Que pode ser difícil pra um Pode ser fácil pro outro Pode ser fácil pra outro Pode ser difícil pra outros Isso é meio óbvio Então pra te ajudar melhor nessa pergunta Eu vou dar uma dica de como você pode se preparar Pra primeira fase ou pra segunda fase com mais eficiência Suponha que você seja um cara que tem facilidade em testes Quando eu falo em facilidade Eu não tô falando se você gosta de testes Pra mim não interessa se você gosta de testes Se você gosta mais de escrita Pra mim o que interessa É se você se dá bem melhor em teste ou escrita Em termos de nota, beleza? Porque eu vou falar com toda honestidade Tem aluno que fala que tem facilidade, dificuldade de algumas coisas Mas eu fico com o pé atrás Eu prefiro conversar com o aluno Pra ver se realmente essa dificuldade é válida Porque geralmente o pessoal fala que tem facilidade em uma coisa Que gosta E gostar e ir bem são coisas diferentes uma da outra Não necessariamente vão ser aplicáveis Vocês entenderam? Bom, se você for um cara que se dá melhor em teste E tem mais dificuldade em escrita Cara, não espere chegar a dezembro, janeiro Pra começar a treinar escrita Começa a treinar desde já, beleza? Quando eu falo se você se dá bem com uma coisa ou outra Eu quero dizer Se você pega uma prova oficial de um ano anterior Faz a prova e tira uma nota maior do que a nota de corte Se você conseguir tirar uma nota maior do que a nota de corte do seu curso Bacana! Você tá no caminho certo Mantém esse ritmo Agora, se você tirou uma nota menor Quer dizer que você não tem facilidade Quer dizer que você está com dificuldade Então mais atenção nessa área, beleza meu caro? Bom, voltando a falar dos testes agora Pra abordar os testes Eu preciso abordar a questão do tempo Não basta apenas você saber resolver uma questão É preciso treinar o tempo Quando você treina o tempo Geralmente o que a galera faz? A galera pega uma prova inteira De 90 questões, geralmente E cronometra o tempo que você leva pra resolver a prova inteira Eu não recomendo que você faça isso Eu recomendo que você treine o tempo Cronometrando Questão por questão Ou seja, cronometrando teste por teste Tem uma opção muito interessante Chamada LAP Nos cronômetros dos celulares principais Android e iOS Você aperta o LAP Pra cronometrar o tempo que você Começa e termina uma questão Depois quando você partir pra outra questão Você aperta o LAP de novo Pra determinar o tempo Específico que você levou Pra responder cada questão E não a lista de exercícios inteiras Por que eu recomendo que você faça isso? Porque geralmente A galera tem a mania De usar a técnica da compensação E como funciona a técnica da compensação? Basicamente Consiste em você Saber Que vai mal numa matéria Ou seja, que você vai demorar mais tempo Pra resolver numa matéria E menos tempo pra resolver em outra Por exemplo Pegar o meu caso Eu levo menos de um minuto Dependendo da questão Pra resolver um teste de biologia História e geografia Muito rapidão E eu demoro mais pra resolver exatas A galera geralmente gosta De se programar pra resolver em um minuto As questões fáceis E deixar uns seis minutos Pra resolver as questões difíceis Eu também pensava desse jeito E eu descobri na prática Que isso é um jeito errado De se pensar Por quê? Porque vai que A matéria que você considera fácil Os caras escolhem fuder No dia da prova Vai que você dá azar Aí você se fudeu, tá ligado? Você tava contando muito com a sorte E na questão que você tava contando E ganha ponto Ganha tempo Você acaba demandando mais tempo E na hora de chegar Nas questões mais difíceis Você pode ficar com tempo insuficiente Pra finalizar sua prova De um jeito eficiente, beleza? Vocês conseguirem entender O que eu tô falando? Então fica a dica Pega a matéria que você está Com mais dificuldade E treina tempo Questão por questão Se você sentir muita dificuldade Tipo, você demora 6 minutos Pra resolver um teste Não tem problema, meu cara Vamos aos poucos A gente vai avançando passo por passo Começa cronometrando Pra você resolver em 6 minutos Depois faz as mesmas questões Em 5 minutos Depois em 4 Depois pega as mesmas questões Pra resolver em 3 minutos 2 minutos 1 minuto Se bem que eu acho que 1 minuto é exagero Mas se você for hardcore, cara Se você quiser Fica à vontade Não tem ninguém pra te impedir De fazer isso Agora vamos pras escritas As escritas Eu quero falar uma coisa Diferente do que eu falei Em relação aos testes Apesar do método Ser muito parecido Por que o método É muito parecido Para as escritas? Porque você vai treinar Tempo da mesma forma Beleza? Só que você vai treinar O tempo de um jeito diferente Eu vou explicar agora Geralmente As apostilas Dos cursinhos principais Tem muito exercício escrita Tem uma matéria De um determinado cursinho Que eu vi Que tinha mais de 300 exercícios Escritos pra se fazer É muita coisa Em média A pessoa leva 10 minutos Mais ou menos Pra resolver uma questão escrita Então Se você multiplicar 10 por 300 Dá 3 mil minutos De exercícios Eu não sei Quanto isso equivale em horas Só sei que é muito tempo E Não precisa ser um gênio Pra Não precisa nem fazer as contas Pra perceber que isso é inviável Você não vai resolver tudo Então como é que você pode Otimizar O seu estudo Pra resolver a maior Quantidade de questões Possíveis E assimilar A maior quantidade De formações Que você quiser Que você puder Desculpa É muito simples Basta Você fazer a técnica Do intercalamento Como é que funciona Essa técnica do intercalamento Muito simples Você vai pegar 3 escritas Só que ao invés De você escrever Como se fosse uma prova oficial Tipo uma dissertação Um resumo Explicando todas as contas Passo por passo Você vai fazer como se fosse um teste Teste é mais rápido Do que escrita Porque você não precisa justificar Se for uma questão de conta Você faz as contas Tudo de qualquer jeito No rascunho E depois você marca A alternativa certa E se não for uma questão de conta Você bate o olho E se guia pelas palavras-chave Das alternativas E se tiver uma palavra-chave Que você considera mais certa Você já marca Geralmente é assim que o pessoal faz Então você vai fazer a mesma coisa Para resolver as questões escritas Se for uma questão de matemáticas De exatas Você faz como se fosse um teste Faz os garranjos Faz as contas Tudo de qualquer jeito E só escreve o resultado final Para você conferir Com o seu gabarito depois Se for uma questão de história E geografia Você vai colocar apenas As palavras-chave Ou seja Você não vai escrever um resumo Você não vai escrever uma dissertação Como se estivesse em uma prova oficial Você só vai colocar as palavras-chave Pode colocar em tópico Se você quiser Para simplificar mais ainda Beleza? Isso é só para você Resgatar Você revisar O que você aprendeu Isso é só para você Fixar o conhecimento Você vai treinar A expressão escrita De outra forma Que eu vou explicar agora Depois que você fizer Três questões escritas Como se fossem testes A próxima questão escrita Você vai fazer Como se fosse uma questão Escrita de verdade Aí sim Aí você vai fazer Tudo explicadinho Vai fazer um resuminho bacana Vai fazer uma dissertação Vai explicar as contas Passo por passo Aí sim você vai fazer Tudo certinho Beleza? Por que esse método é eficiente? Porque você vai usar Três questões Para fixar conhecimento E uma questão Para treinar a expressão Na linguagem da questão escrita Beleza? Porque não basta apenas Ter conhecimento Você precisa treinar A expressão Na linguagem adequada Teste e escrita São linguagens Totalmente antagônicas Entre si Beleza? Você vai fazendo isso Três questões escritas Como se fossem testes Depois dessas três questões Uma questão escrita Resolvendo de verdade Como se fosse Uma segunda fase Oficial E depois Três questões escritas Como se fossem teste de novo E depois Uma questão escrita Como se fosse oficial Vai intercalando Desse jeito que dá certo Beleza? Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo desse vídeo Espero que tenham sido De grande valor Para vocês Porque afinal Qual que é o preço Que vocês estão pagando? Vocês não estão pagando Nenhum preço O conteúdo que eu estou Disponibilizando No Youtube É de graça É gratuito Vocês não precisam pagar nada E qual o valor Que isso gera para vocês? Cara, o valor é mensurável E isso Não tem como se medir Porque qual que é o valor De eu estar aqui Transmitindo conhecimento Para você Que pode estar Numa situação financeira Desfavorável Ou que de repente Você queira prestar Uma carreira muito Difícil Que as pessoas Geralmente consideram Inacessível Como é o exemplo Da medicina Da engenharia Ou do direito As três carreiras Mais concorridas E de repente Você não tem ninguém Da sua família Do seu ciclo de amizade Para mergulhar Você nesse universo Que você quer entrar De repente Você pode se inspirar No meu conteúdo E o meu conteúdo Te traz No Te traz para o universo Que você quer entrar Então isso é uma coisa Que realmente Não tem valor Não tem como você Calcular um valor Nem mesmo Não tem como Calcular um preço disso Eu cobro 35 reais por hora Mas Cara Não tem como avaliar O valor da minha aula A minha aula Pode ser estimada Mercadologicamente Mas No âmbito do valor Que isso gera Para uma pessoa Que de repente Está passando Por umas dificuldades Que de repente Precisa de ajuda Numa determinada matéria Que a instituição De ensino Está sendo insuficiente Para suprir as necessidades Do aluno Em querer Entrar numa faculdade De qualidade Isso para mim Não tem preço Tá ligado Mas tem muito valor Paradoxalmente E isso que me motiva A continuar gravando O vídeo para vocês Se estão me entendendo Então eu quero aproveitar Essa deixa E eu quero anunciar A primeira semana Da redação Vai ser o primeiro evento Online De redação Do Brasil Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro E maior Evento online De redação Do Brasil inteiro Vão ser basicamente Cinco dias Nos quais a gente Vai passar juntos Vocês vão ter oportunidade De assistir Aulas De duração De mais ou menos Uma hora Ou seja Aulas curtinhas E vocês vão poder assistir A hora Que vocês quiserem No dia Então fiquem tranquilos Em relação ao horário Eu vou dar Essa facilidade E flexibilidade Para vocês Essa é uma vantagem De você confiar No meu serviço Eu te dou Essa liberdade Para você assistir A aula Na hora que você quiser Beleza? É por isso que eu gosto Tanto de trabalhar Com internet As pessoas Têm muito mais liberdade De horário Têm muito mais alcance Por exemplo Eu posso estar em São Paulo Mas eu posso estar Falando para uma pessoa Que está no Acre Está no outro canto Do Brasil Eu adoro internet Por causa disso Eu posso Gerar valor Para as pessoas Independentemente Da distância Na qual ela se encontra Beleza? E o que vai rolar Nessa primeira semana Da redação? Eu vou ensinar Métodos e técnicas Para você Fazer uma redação De alta performance Para você conquistar Uma nota mais elevada Em redação Para você conquistar A sua vaga Do seu curso Tão sonhado Eu não vendo Redação Eu não vendo Preparação para vestibular Eu vendo sonho Medicina É um dos meus sonhos E a sensação De poder fazer Diferença na vida De uma pessoa Foi indescritível Apesar das faculdades Públicas Não serem Meu sonho A medicina É meu sonho Vocês estão conseguindo Entender a diferença? É isso que eu vendo É isso que eu vendo Para as pessoas Eu não vendo apenas Macetes e dicas De vestibular Eu quero vender Sonhos E esperanças De uma vida Melhor Tá joia? Então Você está mais que convidado A participar da primeira semana Da redação Para você participar É muito simples Basta você Declarar interesse Enviando um e-mail Para mim Você vai enviar o e-mail Para Depois que você enviar O seu e-mail Para mim A sua participação No evento Já vai estar automaticamente Garantida e confirmada Não vai ter limite De participantes Então você pode Pegar essa novidade Pega essa novidade Compartilha com todos Os seus amigos Que estão querendo Prestar um vestibular De um jeito firme Prestar um vestibular Com honra Querendo conquistar Um curso Que vai contribuir Para você Realizar a sua missão De vida E os seus sonhos Beleza? Conto com a sua participação No dia 29 de agosto Para mais detalhes Sobre o evento Você pode ir Na descrição do vídeo Onde eu descrevo melhor Esse evento E você também pode ir No evento Do Facebook E confirmar A sua presença Na primeira semana Da redação Você não está mais que convidado Para fazer isso Beleza meu caro? Espero que esse vídeo Tenha sido de grande valor Para todo mundo Que me acompanha Espero que tenha ajudado Bastante você A realizar seus sonhos Um forte abraço Fui É nóis Tchau Tchau